MEDA! É isso aí! Assim até ao próximo, é o que diz o MEDA! Oh, é o que diz o MEDA! As agotas está cá, por favor, vi! O que diz o MEDA! Vão não meditar a gente, porque gostam com certeza Nós queremos andar para a frente, que a MEDA é uma beleza Vem cá, muitos turistas fazem o câmbio à moeda Gastam tudo nas cidades, não querem gastar na MEDA! Por que é que não nos ajudam? Nós andamos com a lesma Só as mochas é que mudam, mas a MEDA é sempre a mesma Só as mochas é que mudam, mas a MEDA é sempre a mesma Vem milhões do estrangeiro, e o escudo vai em queda Por mais que mandem dinheiro, nós saímos desta MEDA! No Alentejo é o trigo, o carapal vai em Espanha No Algarve é o bolsigo, na nossa MEDA é castanha Por que é que não nos ajudam? Nós andamos com a lesma Só as mochas é que mudam, mas a MEDA é sempre a mesma Só as mochas é que mudam, mas a MEDA é sempre a mesma O que é que mudam, mas a MEDA é que mudam, mas a MEDA é sempre a mesma Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!